Que uma semana excelente esteja à sua frente. Apesar das lutas, você tem a força e determinação para vencê-las todas. Eu quero falar com você hoje sobre os dois tipos de fé. Dois tipos de fé. Você tem os dois tipos, estes dois tipos de fé que eu vou falar a respeito hoje? Vamos ver se você tem, se você pratica. Eu sei que todos têm, ter todos têm, mas nem todos estão conscientes do que têm. Muitas vezes nós não sabemos o que temos, nosso potencial, o que está à nossa disposição e outras vezes sabemos, mas não usamos. Quais são os dois tipos de fé? Existe a fé do ímpeto, a fé das intuições, a fé da coragem, ou seja, a fé que nos dá ímpetos para tomar atitudes. Que fé é esta? Esta é a fé que traz a você ideias, inspirações e que chama você a dar um passo, sair do seu barquinho, como Pedro, quando estava no barco e viu Jesus caminhando sobre as águas, disse, Senhor, se és tu mesmo, então manda-me que vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Esta fé é a fé do ímpeto, é a fé da coragem. E esta é uma fé imprescindível, porque sem esta fé nós não tomamos atitude alguma. Muitas pessoas ficam paradas no tempo, literalmente paradas, travadas, numa eterna espera por Deus. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim, estou esperando no Senhor, não estou esperando no Senhor. Estou esperando. Estou esperando. Essas pessoas, elas ficam nessa espera, elas ficam neste aguardo eterno. Por quê? Porque não usam a fé do ímpeto, a fé coragem, a fé atitude, a fé para sair do barco e colocar os pés nas águas. Entenda uma coisa, se você não obedecer a voz da fé, se você não obedecer aos ímpetos da fé que você tem dentro de você, você nunca vai realizar nada novo, diferente, melhor. Você nunca vai sair da vidinha medíocre que você se encontra. Nunca. Nunca você vai fazer nada novo na sua vida. Porque esta fé do ímpeto, ela está dentro de cada pessoa, mas a diferença é que algumas pessoas ouvem a voz desta fé, nos chamando para sair do barco e colocar os pés na água, ainda que isso pareça loucura, e elas dão ouvidos a esta voz e saem do barco. Eu vou colocar à prova esta palavra, eu vou testar esta palavra, vou provar esta palavra. E outras ouvem essa voz da fé, essa mesma voz da fé, como os discípulos que também estavam com Pedro no barco, mas não têm atitude, elas preferem o conforto da sua situação atual. É melhor não tentar nada, é melhor não arriscar, sei lá o que vai dar, então elas preferem aquela história. É melhor um pássaro na mão, pássaro na mão, do que dois voando. Então, este é um tipo de fé, a fé do ímpeto, e todos nós precisamos desta fé para começar, para tomar atitudes. Sem esta fé, a segunda não faz muita diferença. O segundo tipo de fé não tem muita utilidade para nós, porque nós não começamos nada. Então, aí vem o segundo tipo de fé, e o segundo tipo de fé é a fé para continuar andando sobre as águas. É a fé para você manter a decisão que você tomou quando você saiu do barco. Para você manter a confiança quando você tomou a atitude do ímpeto da fé. Então, vamos chamar a primeira fé, o primeiro tipo de fé, de fé ímpeto, a fé impetuosa. E o segundo tipo de fé, de fé confiante. Fé confiança. É aquela fé que não vê, que não sente, é aquela fé que apesar das dificuldades, das ondas batendo nas pernas, dos ventos que sopram forte, da noite escura, apesar de tudo ao seu redor parecer estar caindo, esta fé confiante, ela continua olhando para Deus, firmando-se sobre a promessa, a palavra de Deus e seguindo em frente. Esta é a fé que muita gente perde. É a fé que muita gente não investe. Há pessoas que têm ímpetos, elas começam. Começar é com elas mesmas. Mas elas não conseguem terminar nada do que começam. Elas não conseguem chegar no final. Quantas pessoas um dia levantaram a mão numa igreja, numa chamada para o altar, e disseram, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu vou ser de Deus agora, vou andar no caminho de Deus. Fizeram ali, tiveram o ímpeto da fé, de sair do seu banco e falar para Deus, eu entrego a minha vida a ti a partir de agora. Aí vieram as tentações, tribulações, dificuldades, os amigos. A vida aconteceu e ela... Acho que está difícil isso aí, talvez mais tarde eu vou pegar firme. Quer dizer, não tiveram a confiança, a perseverança para manter esta fé. Então não adianta você ter ímpetos de fé se você não tem confiança para se manter na fé quando vierem os problemas, as provações e dificuldades, porque elas virão. Saiba que a maior parte do tempo, na verdade, nós precisamos é deste segundo tipo de fé, que é a fé confiante, porque não é todo dia, toda hora que você tem ímpetos de fé. Esse ímpeto da fé, ele é esporádico, ele vem de vez em quando. Até porque você não está precisando começar uma coisa nova a todo momento. Você precisa mais é manter o que você está fazendo já, manter-se no caminho que você está trilhando, no alvo que você está perseguindo. Então é muito importante você investir, desenvolver esta fé-confiança. A fé-confiança, ela se mantém por você sempre se lembrar e confiar na palavra, na promessa de Deus. Você olha e ouve a palavra de Deus, você treina os seus olhos a olhar para Deus, os seus ouvidos a ouvir a voz de Deus, firmar-se na promessa, lembrando-se que ela não pode falhar. Deus não falha na sua promessa, por isso Ele é Deus. Então você se apoia na promessa e segue em frente olhando para ela, apesar do que está acontecendo ao seu redor. E a fé-ímpeto você desenvolve quando você percebe esse chamado da fé, essa voz da fé, e você então dá o pulo, você dá o salto, você toma a atitude de coragem e não fica ouvindo aos seus medos. Então eu pergunto a você, você tem usado estes dois tipos de fé? Tem praticado isso? Qual delas ou qual deles você precisa usar mais? Pense nisso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto